Letty, eu não posso mais extrair o Aldo, você tem que sair. Não faz nem três minutos que eu tô aqui, eu só tô me penteando. Você tá bem, Letty? Eu tô. Bom, vou voltar lá pra mesa com o Aldo. Ai, perdão. Vamos, meu sol. Outro brinde. Letty! Outro brinde. Outro brinde. Outro brinde. Outro brinde. Outro brinde.